Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, está chegando agora. Eu sou a Cida, moro aqui na Alemanha. E esse é o canal Artes e Flores. Nosso canal é sobre pranto, sobre flores. Tem uma florestinha linda lá dentro de casa. E aqui a gente compartilha tudo, adubação, tudo o que você quiser saber sobre plantas, tá bom? Hoje o vídeo é para fazer, para a gente mostrar flores, é claro. E quero fazer essa abertura aqui com essa beldade que está muito bonita, essa roseira, muito florida. Eu estava aqui molhando e logo já peguei o celular e já comecei a filmar, porque ela está linda demais. E aqui está muito quente, tá? Essa floração não dura muito tempo, então eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Então, é uma rosa vermelha, ela é uma rosa trepadeira, né? Ela, por enquanto, eu não deixo ela subir, porque eu não fiz um pergolado para ela. Mas ela está assim, ela é linda, eu podo, corto, ela volta, fica assim maravilhosa. Logo a gente vai estar, porque essa é a primeira floração agora dessa primavera. Então, logo a gente vai ter vídeo mostrando como fazer mudas de rosa, tá? É direto no substrato, porque você pode fazer na água, mas também pode fazer no substrato. E gostaria também hoje de compartilhar com vocês a floração dos meus céduns e das minhas sempre-vivam. Porque tem algumas que agora já começaram a florir. E vocês sabem, gente, a sempre-vivam, ela floresce e depois morre. Nela, a planta mãe, sai sua haste floral, floresce e depois morre. Então, tem algumas rosas aqui. Logo nós vamos fazer um tour somente nas roseiras, né? Mas hoje esse vídeo é para mostrar as flores dos céduns e de algumas sempre-vivo, né? Então, vamos começar aqui. Olha que coisa linda que está esse arranjo. Esse arranjo está com o cédum deise-filo, né? Que é uma rosetinha minúscula. Olha essa floração, que coisa mais linda. Ele dá esses cachinhos com flores brancas. E tem algumas sempre-vivam aqui, gente, que elas florescem com a florzinha rosa. Então, essas são as primeiras que começam a florescer. Então, como vocês estão vendo, ela sobe, essas que estão maiores, sobe uma haste floral, ela floresce e depois morre. Só que depois que ela morre, ela deixa vários bebês, vários, vários, deixa muitos bebezinhos. E aqui, mais um arranjinho com cedo florindo. Olha que graça. Por aqui tem muita, muita sempre-vivo já com haste floral. Mas essas são as primeiras, essas que dão as flores rosinha. Porque tem outras, tem umas cores diferentes que vêm depois dessas, mais na frente. Então, gente, se você já está gostando desse vídeo, gostaria de pedir pra você deixar seu joinha, deixar o seu comentário aí. E se inscrever no canal, deixar o sininho ativado pra você não perder nenhuma notificação. E aqui falamos tudo sobre plantas, sobre flores. Também tem uma florestinha lá dentro de casa. E aqui a gente compartilha tudo, tá bom? Então, vamos continuar aqui no nosso tourzinho aqui pelas suculentas, pelos cédums e pelas sempre-vivos. Está muito linda essa floração desse ano. São muito delicados, florzinhas super singelas e super delicadas. E vem muita floração depois, né? Porque eu tenho muita sempre-vivo. Esse canteiro é só de sempre-vivo. E essas são apenas o começo dessa floração. Que essas das florzinhas, das flores rosas, elas florescem primeiro. Estão florindo primeiro, né? E mais essas lindezas aqui, que são os cédums. Essas são as florzinhas do cédum. Muito bonito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Lembrando também, gente, que essas suculentas são suculentas típicas daqui, né? Elas suculentas são suculentas de frio. Tem muitas pessoas que perguntam no vídeo. Ah, como que faz? Você leva tudo pra dentro? Não. Essas suculentas são suculentas próprias daqui, do inverno. São suculentas super resistentes ao frio. Quando eu digo assim, eu não quero mais suculentas, eu desisti das suculentas. Não quer dizer em geral, porque tem uns tipos de suculentas. Por exemplo, essas que vocês têm aí no Brasil. Essas não dá pra mim. Não dá porque eu mesmo, eu adoro tudo. Mas, quando chega o inverno, pra trazer pra dentro de casa, é muito complicado. Então, essas suculentas são suculentas que ficam aí. Por exemplo, se fizer 30 graus negativo, elas vão voltar novamente na próxima estação. Elas entram em dormência, mas na próxima estação elas voltam todas novamente. Então, são suculentas de frio. Eu não preciso levar pra dentro de casa. Eu, esse ano, eu não quero mais suculentas. Já fiz assim, não quero mais suculentas que eu tenha que levar pra dentro de casa. Porque no inverno passado eu sofri muito. Então, eu tô ficando somente com suculentas. Que é até, inclusive, esse canteiro é no chão. É lá no chão. Eu tenho alguns arranjos, porque eu acho bonito. Eu faço os arranjos, porque eu acho lindos os arranjos de suculentas. Mas, são suculentas que eu não vou precisar levar pra dentro de casa. Tá bom, gente? É isso que eu... Aqui, olha esse arranjo. Que escândalo que ele tá. Esse arranjo é um arranjo, né? Esse não tá direto no chão. Esse é um arranjo num vaso. Olha como que ele tá escandaloso. Muito lindo mesmo. Tá? Eu não sei se essas... Se vai dar sementinha. Eu não sei. Eu sei que dá semente, é claro. Mas, eu não sei se eles nascem. Vai nascer, né? Mas, é muito... Tá muito bonito. E as floração dessa sempre viva aqui também. Que é uma sempre viva da florzinha rosinha. E mais pra frente vai ter uma com uma flor quase marronzinha. Muito lindo que tá esse arranjo. Você só vê flor. E esse é o meu mais delicado. É o mais lindo. Olha que xodó que ele tá. Muito fofo. Os botões é rosinha e as flores são todas branquinhas. Muito bonito, né? Então, gente. Era esse o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!